Com os números mais uma vez para análise do Pedro, no caso de Fortaleza, é capital que temos, PL versus PT, é partido do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o partido do atual presidente, presidente Lula. Disputa muito equilibrada, muito acirrada e lá o que tem chamado a atenção é como está a divisão dos apoios, porque tem atrito entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Tem partido falando uma coisa, mas o candidato até então da legenda no primeiro turno diz outra. Pois é, e você teve o candidato da União Brasil, o capitão Wagner, e o Roberto Cláudio, que é ex-prefeito de Fortaleza, candidato pelo PDT, apoiando, aliás, que foi um dos candidatos lançados nessa ex-prefeito do PDT, né? Que foi um dos apoiadores do José Sarto nessa eleição, apoiando o André Fernandes, ou seja, você tem um grupo da direita e da esquerda se juntando a favor do bolsonarista André Fernandes. Isso gerou uma insatisfação lá no PDT, por quê? Porque o José Sarto, que foi candidato a prefeito pelo PDT, declarou neutralidade nessa campanha. Você lembra, ele saiu derrotado, ficou em terceiro lugar, não passou para o segundo turno e o PDT, obviamente, é um partido que está muito mais ligado à esquerda do que à direita. E o fato do Roberto Cláudio, que antecedeu o José Sarto, tinha sido prefeito até 2020, final de 2020, ter declarado apoio ao André Fernandes, gerou uma insatisfação muito grande no partido. E agora, o presidente do partido, o ministro Carlos Lupe, ministro do governo Lula, veio a público falar, não, 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 não tem nada de um PDT apoiar o PL, isso não existe. E aí, invalidou, discredenciou o apoio do ex-prefeito ao André Fernandes. Vamos ver o que ele disse. Infelizmente, no Ceará, nós temos realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcumida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com a sua face, a face dos filhos da opressão. Os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura, como falava Leónel Brizola, se apresentam como candidato. E o partido, como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Eu lembro, essa expressão era do Brizola, né? Filhote da ditadura, que ele usou em debates. O fato é, Carol, esta eleição está se provando uma das mais apertadas do segundo turno. E aqui tudo pode fazer a diferença. Há, inclusive, uma intenção de que Evandro Leitão use cada vez mais associação ao Lula para poder justamente tentar avançar nessa disputa. O Lula que esteve lá em Fortaleza fazendo campanha para Evandro Leitão. Enquanto isso, o André Fernandes não quer o Bolsonaro lá por perto dele, porque isso, obviamente, pode acabar afugentando um eleitor mais de centro. Pedro Duran, vamos falar muito ainda hoje sobre eleições municipais.